Graças a Deus, Vitão tá aí, depois de uma fatalidade, né Vitão, você pode cantar melhor o que aconteceu. Galera, diga para potencializar seus treinos, creatina integral médica, e para garantir a melhor creatina, no melhor custo-benefício do mercado, se cadastra aqui no link aqui embaixo, para receber as ofertas e promoções do site da integral médica, contamos com você. Estamos a caminho do aeroporto, vamos buscar o Vitão, e... Vocês vão acompanhar um pouco da finalização dele, tem inúmeras coisas, vocês vão entender as diferenças sobre Inglaterra e Brasil, mas para vocês realmente entenderem, vocês têm que ficar nesse vídeo aqui, até o final, porque tem muita, muita coisa boa. Teve acontecimentos, fatalidades, para essa viagem, que se vocês ficarem até o final, realmente vocês vão entender que eu vou ter essa conversa com o Vitor também. Fiquei até o final, vamos convidar o Vitão no aeroporto, e ajustar tudo para que ele tenha 100% conforto, cabeça boa. O conforto ele já tem, porque a empresa investe nessa questão, tem o hotel, temos o AirBnB, vocês vão ficar a par de tudo, mas... Bora lá, buscar o nosso campeão, o nosso... Eu acredito que é o menos físico mais bonito do Brasil, vamos para cima, buscar o Vitão Chaves. Bora, a jornada começou. Só espera do Vitão, ele acabou por fazer escala na Alemanha, Frankfurt, mas já vi na TV, então já chegou, o avião aterrou, agora... Só esperar a saída dele, a gente sabe demorar um pouco e buscar as malas, a bagagem, tudo... Mas já já vai estar aí com o Vitão, e ele vai poder conversar com vocês um pouco, para vocês entenderem onde é que está o mindset dele, e o que ele acha sobre esse final de semana. Vamos ver se ele está otimista ou pessimista, vamos descobrir. A gente sabe, chegando nessa fase final, a cabeça do atleta, com desgaste. Ele já fez o Ohio, foi top 13, então é uma viagem longa. Então vamos entender onde é que o mindset está, se ele está motivado, se ele está com fome de querer vencer esse título aqui. Sabemos que é uma batalha bem difícil, como os grandes campeonatos são, mas é para isso que a gente vive, para os grandes desafios. Vamos esperar o Vitão, já já, ficamos aí, uma ideia agora. O Vitão nem sabe que a gente está aqui à espera dela, ela mandou um áudio. Ó, está falando, né? Eu que achei você. Nem sabia que a gente estava aqui, né? Não. E eu ia falar agora, eu falei, meu, esse cara é muito preparado, mano. Qual foi o áudio que você me mandou? Ah, só quero ir no hotel, já estou pronto, e os reflexões também. Só quero deitar um pouco para a gente treinar. Por volta das quatro. É, infelizmente o hotel não tem a cada início, senão eu ia fazer cardio para depois deitar. Mas depois descansar. Não, mas só, deixamos tudo certo lá, aí você come, descansa, aí as quatro a gente pega para ir treinar. Sim. Três e meia, para chegar lá às quatro, né? Sim, perfeito. Ou prefere pegar às quatro e ir? É que, como eu te falei, eu estou louco no fuso, eu não sei em que horas a gente está. Mas uma da tarde, vou fazer uma refeição agora, faço a segunda, que é a aveia, que é para treinar. Boa. É, três horas, e aí a gente sai três e meia, e quatro horas a gente começa o treino. Tá cansado da viagem? Não. Eu só quero deitar. Só fuso horário, né? Deitar, descansar, pronto. Bom, graças a Deus o Intão está aí. E depois, uma fatalidade, né, Vitão? Você pode contar melhor o que aconteceu? Ah, sim. Eu tive o voo, era para estar aqui desde ontem, né? Mas eu tive o voo cancelado. E é aquela coisa, a gente não pode alterar o que, posso botar um avião para me trazer. É esperar, óbvio. Fiquei em São Paulo, fiquei no CT, deu para fazer mais dois treinos, cardio, dormi bem. E agora cheguei on time, né? Tipo, mais pronto do que nunca. Fiquei em São Paulo, estou em casa também, né? Estou em Inglaterra, onde o Bodybuilding começou para mim, então, já sei os alimentos que eu necessito. Eu ainda estou em preparação para a galera entender. Estou a viajar para dar o suporte ao Vitor Chaves, mas eu estou no plano para o show também. Estou a preparar. Estou há 13 semanas do campeonato. Eu falo sempre, mesmo viajando, não há desculpa. Dá para manter a rotina assim. O Vitor foi dar um napo, um descanso. Então, eu e o Marcelo nos viemos rápido para a academia para fazer esse treino, para voltar no hotel e trazer o Vitor para eu conseguir dar o suporte e a atenção necessária. Vitor Chaves 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E partiu pra academia Bora que o tempo não para Não, então bora Vamos treinar Fazer tudo o que você precisa A gente tá às suas ordens Quem manda nessa p*** toda Agora é o Vitão Então vamos se guardar Bora Hello, hello Nice to meet you Nice to meet you Hello Nice to meet you Oh, that's a strong handshake Deixar mais uma marca no mundo O dono da academia Um dos grandes amigos Longa data Olá Hello Welcome to Birmingham Welcome to Birmingham Ultimate fitness Os caras lendários Vêm todos para a academia aqui Amanhã vai ter Jack Cutler Que Scormier Que Kevin LeVron O Simon Sempre que a galera vem Ele ama muito o bodybuilding Então ele dá todo o suporte Para os atletas E meu Vocês se sentem em casa Porque ele cuida mesmo de verdade Cuida de verdade Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto